Juro! Não dá pra ver o quê? Dois anos! Juro! Juro! Não dá pra ver o quê? Dois anos! Ata! 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 Juro! Já! Não dá pra ver! Juro! Ata! Juro! O que é o que é o que é o que é o que é? Ata aão! Passa! Cheap! Batia! Restaurante! Passa! Mata! Mata! . 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?